Todo robô precisa de uma configuração, precisa ali de uma avaliação humana. Agora, por exemplo, ontem eu fui ao shopping lá na Renner. Lá, antigamente, deveriam ter o quê? 50 caixas? Sei lá, 70 caixas. Agora tem 5, tem 3, porque tem um equipamento que você coloca as peças, sozinho eles fazem a leitura, você compra e você vai embora, entende? Auto-serviço. Auto-serviço. Então, quem foi demitido? Os procrastinadores, os preguiçosos, porque quem era multitarefa, quem aprendeu a ser caixa e a ser também, sei lá, vamos imaginar, estoquista, ficou na outra função, entende? Eu só vou fazer o meu, não vou enricar, mas meu patrão. Isso, exatamente. Esses vazam. Esses vazam. São os primeiros da lista, né? Porque não tem, por exemplo, eu tenho uma empresa hoje com 12, não, com 15 colaboradores direto. Para quem falava, né, ah, não vai dar certo na vida, eu tenho folha de pagamento. Olha que bom. Entendeu? Eu tenho folha de pagamento, gente. Eu pago mais de 30 mil reais de folha de pagamento. Então, eu não estou aqui batendo um papo com vocês, teoria não. Eu sou empresário, eu pago água, luz, imposto, pago contador, pago jurídico, pago tudo. Então, eu consigo falar de empresário para empresário. Com propriedade. Com propriedade. Mas lá na empresa, o pessoal de lá, eles sabem fazer quase que tudo. Não vou falar tudo porque eu estaria aí. Todo mundo tem que saber fazer tudo. Entendeu? Então, lá, a Fran, que é gerente de evento, ela se precisar vender, ela sabe vender. Se precisar fazer o stories, sabe fazer o stories. Se precisar entrar em contato com a contabilidade, não sabe fazer uma folha de pagamento, mas sabe pegar o telefone, ligar e dizer, olha, me ensina bem que eu preciso calcular aqui uma receita. Ser proativa. Entendeu? Então, eu ensino a equipe a serem pessoas com habilidades. E outra coisa, eu invisto neles. Eu levo eles para São Paulo, eu capacito eles. E quando eu descobri, ou quando eu criei o Instituto Goex Edu, aqui no Piauí, foi com esse sentimento. Porque eu precisava pagar passagem, hospedagem, alimentação, para levá-los. Para ter um nível de conhecimento que aqui não tem. Não tem. E antes eu fiquei perplexa. Nesse evento da Nova Era... Nós vamos falar já, já. Eu procurei várias instituições aqui que eu jurava que eles iam dizer assim, não, eu estou com você, eu quero estar lá, eu quero ajudar. Porque era para eles terem o propósito de desenvolver o empresário. Não desenvolver de forma superficial. É realmente dizer assim, cara, que bom que as pessoas vão ter isso aqui. Porque eu fazia isso. Eu faço isso.